Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o cio das gatas. No vídeo anterior eu conversei com vocês sobre o cio das cachorras. Eu resolvi fazer o vídeo separado porque realmente o cio das gatas é muito diferente do das cachorras, assim, na matéria de comportamento mesmo. As gatas são um show à parte. Então fica comigo que você vai ver tudo sobre o cio das gatas aqui. Eu sou Vânia de Paula, médica veterinária do Pet Vida Saudável. Então, gente, vamos falar sobre o cio das gatas. O cio das gatas acontece como? Acontece normalmente em uma estação do ano, a estação do ano que tem maior luminosidade, que é primavera e verão, porque está relacionado com a luz do dia. É um dos fatores que faz com que a gata entre no cio. Quando o dia tem mais luz, estimula ela a entrar no cio. E na primavera e no verão isso acontece. Apesar que isso varia um pouco, né, porque as gatas normalmente vivem confinadas no apartamento ou casa, e elas podem receber luminosidade várias vezes por dia, durante o dia todo. E pode ser que ela entre no cio também em outras estações. Não é uma regra, né? Às vezes tem gata que entra no cio até no período de inverno, por a gente não ter um clima, assim, tempo definido, né? Então você tem que ficar sempre de olho. Mas o comum é que elas entrem várias vezes durante uma mesma estação, que no caso é primavera e verão. E de quanto em quanto tempo, assim, dura o cio de uma gata? De cinco a quinze dias. E em média, sete dias. Só que o que acontece é o seguinte, elas fazem um barulho. Miam o tempo inteiro. Roça no chão, na sua perna, nos móveis. Elas ficam chamando o gato. E elas podem chamar esse gato. Você acha que o gato não está perto, mas ela sabe que está até três quilômetros de distância. Eles sentem o cheiro da gata e ela sabe que tem um gato por perto. E se você não fechar a casa, não fechar a gatinha em algum lugar, ela vai atrás, procura ele, tá? E aí, não tem jeito. Então, se ela cruzar com o gato, a chance dela ficar prena é muito grande. Então, aí segue a gestação, que é mais ou menos um sessenta e três dias, em média. Agora, se ela não cruzar, esse cio vai repetir daqui um tempo de novo, tá? Agora, se ela chegou a ovular, porque às vezes a gatinha fica se esfregando tanto nos lugares que estimula a ovulação, né? Só que ela não cruzou, não vai fecundar o óvulo, né? Aí ela pode desenvolver o que? Uma pseudogestação, que dura mais ou menos o tempo da gestação normal mesmo. E ela passa por todo aquele incômodo de viver uma gestação que não existe, tá? Então, também não faz bem pra ela de jeito nenhum. O que eu quero falar pra vocês é que, assim, o cio da gata é um cio complicado por causa de todas essas coisas que acontecem, né? Esse miado incessante não adianta, gente. Ficar brigando com a gata. As pessoas xingam a coitada da gata. Ela tá no cio, é a natureza, né? Ela tá ali porque tá na hora de reproduzir mesmo. Então, ela não tem esse senso. Ela vai ficar fazendo isso mesmo. E as pessoas perdem a paciência, né? Com a gatinha. Então, a melhor solução pra você não ter que passar por isso, porque vai se repetir várias vezes durante essa estação de mais luz, primavera e verão, tá? É você castrar. Quando você castra, você tira os ovários e tira o útero. E não vai mais ter cio, entendeu? Aí fica fácil. O que você não pode fazer é optar por dar aquele anticoncepcional, que não faz bem pra elas. Eu tenho um vídeo também falando sobre o anticoncepcional, o perigo que é de você dar uma injeção ou dar um comprimido pra impedir o cio, tá? Dá uma olhadinha. Eu vou pôr o link aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe com um amigo. Se você tem alguma pergunta a fazer pra mim sobre o cio das gatas, escreve aí que eu respondo pra você. E obrigado pela atenção. E fique com Deus. Um abraço. E obrigado pela atenção.